O que esse negão tá querendo, meu? O negão acho que tá querendo me dar o rabo Não, acho que ele tá querendo Ô negão, para, meu Eu não vou te empurrar Não adianta tu querer pedir Que eu não vou, não vou ver a tua mão, não vou Negão, vou fazer uma coisa pra tu ficar feliz Já entendi o que tu quer Vou fazer uma proposta pra ti Tu vai lá, tu vai lutar com o MC Enzo Tá? Aí eu vou apostar em ti Se tu ganhar, tu vai me fazer ganhar o dinheiro Eu vou te mandar um fotão da peça Que eu sei que é isso que tu quer Te presente Fechou, negão? Aí tu me larga de mão Aí tu te permite aí O fotão dele Eu vou te mandar um fotão da peça Eu vou te mandar um fotão da peça